Veja a reação dessa criança, como se ela estivesse chamando alguém muito querido da presença, alguém muito querido, ela esteve de braço, ele pediu, carrega, e ao mesmo tempo ela chama com a mãozinha, vem aqui, e ela estava olhando para a imagem de Nossa Senhora Rainha, da casa meditória, onde aconteceu as primeiras aparições. Impressionante, de repente essa criança começa a gritar.